Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E antes de começar o vídeo, já deixa o like, clica no gostei que é muito importante Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho de notificações que a gente está tendo vídeo todos os dias, beleza? Eu estou postando tanto aula de violão quanto o blog da construção da minha casa, coisa da loja Mas a maioria, como sempre, é aula de violão porque é o foco do nosso canal aqui, beleza? Então se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês erro antigo que a gente vai estar usando 4 acordes Essa música é do Diego Vitor Hugo E apenas 2 acordes sem pensando, na verdade, galera Essa aqui é a versão completa Mas está bem da hora de tocar, tá? E eu vou trazer a versão simplificada dessa música A gente vai estar usando também 2 batidas e uma variaçãozinha que está bem fácil E eu vou estar usando capotrache na primeira casa, porém não tem necessidade alguma Você consegue tocar normal sem um capotrache, beleza? Lembrando que você me deixa tudo certinho na descrição do vídeo Tanto nome de acorde, batida em forma de setinha E a cifra que é a letra com os acordes, beleza? E não se esqueçam de me seguir no Instagram Que vai estar aí na descrição também Tô com a panela oficial Vamos lá, primeiro eu vou estar tocando E logo após eu ensino para vocês Fica mais ou menos assim, ó Ei, não me julga não Coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade um dia volta Por isso eu voltei pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe baixo Não vivo sem Rodei, rodei Achei Achei Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido De novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido De novo Nossa, me buguei um acorde aqui Olha o bobo Doidinho pra ser iludido De novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido De novo Foi Então a música é basicamente assim A gente tocou a música toda aqui Depois só vai repetir novamente a mesma coisa E agora eu vou estar passando os acordes pra vocês Logo após eu passo a batida, beleza? Os acordes que a gente vai estar usando pra essa música, galera Tá bem fácil E vai ficar o seguinte, ó A gente vai estar usando Sem o capotrache Vai ficar nesse tom, ó Ei, não me julga, não Coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade um dia voltar Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei Deixa eu ver se eu consigo entrar no refrão direto Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Então vamos lá Os acordes que a gente vai estar usando, galera Vai ser o Fá sustenido menor O Si menor O Si sustenido menor Eita O Dó sustenido menor O Ré E o Mi Beleza? Então Fá sustenido menor Dó sustenido menor O Ré E o Mi Vamos lá Pra você fazer o Fá sustenido menor Você vai colocar esses dois dedos Esses dois dedos aqui Na quarta e quinta corda Da quarta casa E esse dedo aqui Vai fazer pestana completa Na segunda Esse é o Fá sustenido menor Que é representado pelo F maiúsculo Jogo da velha E o M minúsculo Beleza? Então você vai fazer pestana Então você vai colocar esses dois dedos Na quarta e quinta corda Da quarta casa E esses dois dedos aqui Vão fazer pestana completa Na segunda E esse é o Fá sustenido menor Beleza? O próximo acorde É o Dó sustenido menor Que a gente vai fazer aqui Você vai fazer pestana Até a quinta corda Na quarta casa Esse dedo do meio Vai na segunda corda Da quinta casa E esses dois dedos Vão na terceira e na quarta Da sexta casa Então esse dedo aqui Faz pestana até a quinta corda Na quarta casa Esse dedo aqui Vai na segunda corda Da quinta casa E esses dois dedos Vão na terceira e na quarta Da sexta casa E o Dó sustenido menor É representado pelo C maiúsculo Jogo da velha E o M minúsculo Beleza? O próximo acorde É o Ré O Ré Você já está acostumado Aqui no canal E como a gente vai estar Fazendo o Ré Você vai colocar Esse dedo do meio Na primeira corda Da segunda casa Esse dedo aqui Vai na terceira corda Da segunda casa E esse dedo aqui Vai na segunda corda Da terceira Beleza? Então esse dedo aqui Vai na primeira corda Da segunda casa Esse dedo aqui Vai na terceira corda Da segunda casa E esse dedo aqui Vai na segunda corda Da terceira E o Ré É representado Pelo D Beleza? O próximo acorde É o Mi E como você está Fazendo o Mi? Você vai colocar Esse dedo aqui Na terceira corda Da primeira casa E esses dois dedos Vão na quarta E quinta corda Da segunda Então esse dedo aqui Vai na terceira corda Da primeira casa E esses dois Quarta e quinta Da segunda E o Mi É representado Pelo E Maiúsculo Beleza? Agora eu vou estar Passando a batida Para vocês Que está bem fácil E bem simples Deixa eu tentar Baixar vocês aqui Para facilitar Aí Vamos lá Deixa eu colocar O capotrache aqui Lembrando que não é necessário O uso Coloca a câmera Para eu encantar Ó A gente começa A música assim Ei Não me julga Não Coração Sentiu Sua falta É que tudo Que vai com saudade Um dia Voltar Por isso Eu voltei Para quebrar O meu bacal Mesmo assim Voltei É que seu beijo É igual Tu embaixo Eu não vivo Sem Rodei Rodei Achei Ninguém Então até essa parte Então até essa parte A gente vai usar a batida Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Cima Baixo Cima Baixo Baixo Cima Tá basicamente isso Beleza Beleza Então Então Ei Ei Não me julga Não Coração Sentiu Sua falta É que tudo Que vai com saudade Um dia Voltar Por isso Eu voltei Para quebrar De novo A cara Geralmente Vai ser uma vez Em cada acorde Só nessa parte Aqui que vai ser Duas vezes Ó Coração Coração Sentiu Sua falta É que tudo Que vai com saudade Um dia Voltar Só nesse Fá Sustenido Menor Que a gente vai tocar Duas vezes Tá E depois vai Por isso Eu voltei Para quebrar De novo A cara Mesmo assim Voltei É que Seu beijo É golpe Baixo Eu não vivo Sem Rodei Rodei Aí nessa parte Não achei Ninguém A gente vai fazer Uma variaçãozinha Que é só Baixo 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 Para a gente Poder entrar Para o refão Tá Sem Poder Achei Ninguém Fez raiva Mas faz Falta Fez mal Mas faz Gostoso Então nessa variaçãozinha Que a gente vai fazer No Fá Sustenido Menor Não achei Ninguém É só Fez raiva Mas faz Falta E aí a gente já entra Em outra batida Então a primeira batida Que a gente vai estar usando Na primeira parte Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Cima Quando a gente for Entrar No refrão Na parte do Achei Ninguém No Fá Sustenido Menor Você vai fazer Baixo 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 Então eu vou mostrar Para vocês Mesmo assim Mesmo assim Voltei Aqui Se eu deixo Eu volto Em baixo Eu não vivo Sem Rodei Rodei Achei Ninguém Beleza Então E aí quando a gente Entra no refrão A gente vai para o seguinte batido Baixo Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo De novo Só isso Beleza Apenas isso Baixo Cima 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 Baixo Ó Eu falei para vocês Que essa batida é Baixo Cima 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 Porém Para ficar mais completo Vocês podem fazer Baixo Cima 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 Então você faz Duas vezes Baixo Cima Cima E depois dá um baixo Cima Só para trocar de acorde Então duas vezes Baixo Cima 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 E dá um baixo Cima Para trocar de acorde Então Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro Antigo Antigo Que eu quero de novo De novo De novo Então fica mais fácil Explicar para vocês assim Beleza? Para vocês conseguirem pegar mais fácil Ó Baixo Cima Cima Baixo Cima 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 Baixo Cima 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 A batida é basicamente Baixo Cima Cima Então você faz duas vezes Baixo Cima Cima E dá um baixo Cima E troca de acorde Tá? Então ó Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro Antigo Que eu quero de novo De novo De novo Fez raiva Mas faz falta Fez mal Mas faz gostoso Você é o meu erro Antigo Que eu quero de novo De novo De novo Aí quando a gente entra nessa última parte Olha o bobo Doidinho Pra ser iludido De novo Quando a gente entra nessa parte A gente vai usar a primeira batida Que é baixo Baixo Cima 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 Regrinha pra essa parte A gente vai tocar os dois primeiros acordes Dividindo a batida Então ó A batida é baixo Baixo Cima 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 A gente vai fazer o primeiro Acorde Duas pra baixo No outro acorde A gente termina a batida E no próximo acorde A gente toca a completa Então por exemplo ó Olha o bobo Doidinho Pra ser iludido De novo Então ó No ré Eu toco o dozo pra baixo No mi Eu subo E termino a batida E no fá susterido menor Eu toco a batida completa Depois de novo ó No ré eu toco o dozo pra baixo Mi menor termino E o fá susterido menor Completa Beleza Então ó Olha o bobo Doidinho Pra ser iludido De novo Olha o bobo Doidinho Pra ser iludido De novo Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar muito like Se inscrever no canal Comentar que música que vocês querem que eu traga Não se esqueça que vai estar tudo certinho pra vocês Na descrição Tanto o nome de acorde Batida em forma de setinha E a cifra que ela é com os acordes Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau